Uma região vitivinícola faz de momentos como este. E este momento começa com a preparação da vinima. Quando é que vais a vinimar eu vou para a semana, mas queira já cortou umas uvas. Há aqui, digamos, umas batotas saudáveis entre todos, para chegarem ao dia de hoje e apresentarem o melhor vitivinícola. É, isso faz parte, digamos, da consciência daquilo que é uma região vitivinícola. Eu esteve em França, e os homens vitivinícola sabem o que eu estou a falar. Aquilo que a gente precisa aqui tomar é também deste contributo que todos damos, cada um à sua dimensão, mas que todos damos, com o nosso empenho, com a nossa dedicação a isto. Porque depois, na parte final, também gostamos todos de me ganhar na cópia e estar aqui nestas conversações. Também chegar aqui e apresentar os resultados era assim um bocadinho. Dormais. Dormais. De maneira que é esta introdução que eu queria dizer. Já agora, voltando um pouco atrás, é aquilo que eu disse ao professor Pacífico. Quanto a constituição dos seus vitivinícolas do Rio de Janeiro, na altura, vou falar dos anos 80, a região de Tomar foi delimitada pelos concelhos de Tomar, de Torres Novas, como o de Gila Colcaixo, e pelo Fregos e os Chambos de Fregos Esses. Toda esta mancha onde os casais se inserem, os casais se inserem, de facto, têm aptidões potencial de vitivinícola elevado. A prova está naquilo que a gente provou. Tirando ali um que está um bocadinho de offside, os outros estão num patamar médio, elevado, ou até muito elevado. E, dentro deste espírito de uma adega caseira, daquilo que a gente faz de melhor, para haver um golpe de amigos, também ganhará algum, por exemplo. Vocês também, também, aqui na freguesia. Inovação é... E que, de facto, também vai pôr esta região ao nível, digamos, das outras... Os pequenos cerroares que há aqui no Conselho de Tomar. Esta dedicação e este esforço que os meus amigos aqui põem, para mim, como já velhote nestas coisas, é uma honra poder participar. E pronto, cá que já...